Para onde iremos, tia Lamada? Para Brasília, sempre, né? O Felipe Igreja já está a postos para trazer informações para a gente a respeito de um projeto que limita o ICMS para energia e combustíveis, é mais uma iniciativa aí do governo para dar uma resposta agora em ano eleitoral nessa questão dos reajustes, tanto da gasolina quanto da eletricidade. Felipe Igreja tem os detalhes desse projeto para a gente. Bom dia, Felipe. Bom dia, Marcela. Bom dia, Andreasa. Bom dia, ouvintes. Pois é, temos um acordo fechado pelas lideranças partidárias e a Câmara deve votar hoje esse projeto de lei que limita a cobrança de ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte. A medida estabelece um teto de 17% no ICMS desses setores e é a grande aposta do presidente da casa, o deputado Arthur Lira, para tentar frear o preço dos combustíveis e da conta de luz nesse ano eleitoral. Ontem, os parlamentares chegaram a debater a proposta, mas havia ali, inclusive permanece, né? Há uma pressão dos governadores para que a medida não seja aprovada. Isso porque o ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados que estão estimando uma perda de R$ 100 bilhões por ano, caso essa medida avance no parlamento. Para resolver esse impasse, o relator do texto, o deputado Danilo Forte, do União Brasil, vai acrescentar na proposta um gatilho para garantir a reposição dos valores que os estados vão deixar de arrecadar com a medida. Esse acordo foi costurado ontem e deve ser apresentado hoje. A medida que o Danilo Forte vai apresentar, estabelece que haverá uma compensação por parte da União para aqueles estados que registrarem uma queda de 5% na arrecadação de um período de transição de seis meses. O deputado Danilo Forte, conversei com ele agora há pouco, disse que já houve o aval da equipe econômica para isso. A equipe econômica está apoiando o projeto e que esse acordo também vai manter no texto os setores de comunicações e transportes. O dinheiro não vai desaparecer. O dinheiro continua circulando no estado, continua circulando no município. O que vai mudar é a fonte de arrecadação de tributos, porque em vez de deixar o dinheiro na bomba de gasolina ou na conta da energia, o dinheiro vai para o supermercado, vai para o cabeleireiro, vai para a loja de confecção. Nós decidimos criar um período de transição de seis meses, em que o governo federal tem tanta convicção que não haverá queda de arrecadação, que assumiu onde dizer o seguinte, se em algum estado que vê uma queda de arrecadação total do ICMS superior a 5%, o Tesouro arca com essa diferença, porque tem clareza que não haverá queda de arrecadação. Esse é o acordo, portanto, para que o projeto avance na Câmara. Mas agora vem outro ponto, que é a questão das existências no Senado. Como esse projeto está retirando o dinheiro dos estados, está havendo também uma articulação dos governadores junto aos senadores, para deixar essa proposta lá em banho-maria. Vai ser necessário fazer uma articulação junto ao presidente Rodrigo Pacheco. Isso já está acontecendo. O Rodrigo Pacheco já recebeu emissários do Arthur Lira e da própria equipe econômica, que tem bastante interesse a dar andamento nesse projeto, mas o caminho será longo. O senador Álvaro Dias, do Podemos, entende que essa medida que vai ser votada na Câmara hoje não vai resolver os problemas e ainda vai desfalcar o cofre dos estados. É uma medida eleitoreira, porque é certo que os preços combustíveis, hoje, um drama para as pessoas, então há uma revolta em relação aos preços combustíveis e há uma tentativa de transferência de responsabilidade sempre. Ao invés de assumir responsabilidade e trabalhar numa solução de longo prazo, se transfere responsabilidade, que é uma pressão muito forte dos governadores, que fazem a conta, apresentam os números. Por exemplo, no Paraná haveria uma perda de R$ 4,2 bilhões, fatal para as finanças de qualquer estado. De acordo com o deputado Danilo Forte, a aprovação do projeto, se ele passar pela Câmara e Senado, deve reduzir a conta de luz em aproximadamente 11% e a gasolina entre 9% e 12% na bomba. Mas é aquilo, né, Marcela e André Aza? Hoje passa na Câmara, esse acordo já está fechado, não deve ter muita dificuldade, mas aí depois vem a fase do Senado a partir da próxima semana e por lá as coisas podem ficar meio paradas nesse momento. Obrigado, Marcela e André Aza. Felipe Igreja, muito obrigado. Impressionante como aparece esse número, né? Não, olha, fizemos cálculos aqui, são muitos cálculos e o combustível vai baratear em 10%, 11%, 12%. Ainda que isso fosse verdade, o projeto é um puxadinho, né? Ainda que fosse verdade, Marcela Lorenzetto, a economia que nos fosse oferecida seria tomada, na sequência, pela capitalização da Eletrobras. Então você diminui aqui o preço, mas a colar com um bando de jabuti que, sobretudo no Senado, diga-se, colocou-se no projeto de capitalização da Eletrobras, nós tendo de pagar a conta pela construção de termoelétricas em locais onde não há gás, portanto não apenas termoelétricas, pagaríamos também pelos gasodutos, enfim. É um bando de número, vai melhorar a vida do consumidor. Eu digo para vocês aqui, também assim, nessa base, né? Não vai melhorar a vida do consumidor, vai piorar. O projeto é um puxadinho. Ah, mas a equipe econômica cedeu, aceitou? Claro que aceitou. Quer se livrar de um problema e geralmente transfere a responsabilidade para o parlamento. Geralmente endossa projetos ruins, porque não tem projeto. E quando manda um projeto razoável, razoável, como era o da Eletrobras, como não tem gestão política no parlamento, permite que seja adulterado de todo. Resta a questão do Senado. O Felipe Igreja endereçou, tia, ela vai aprovar hoje na Câmara? Parece que vai, tem acordo. Teto de 17% para o ICMS. E aí criou-se esse puxadinho do puxadinho, a gambiarra no puxadinho. Ah, não, aí a gente faz uma faixa aqui de compensação dos estados, caso a perda de arrecadação supere 5%. Aí, vamos que vamos. É assim que a gente vai. Bonito não está. Passa na Câmara, chega no Senado. O Senado é mais suscetível à pressão, até pela sua estrutura mesmo, pelo papel do Senado na nossa República, é mais suscetível à pressão dos governadores. É difícil passar lá. Mas vamos empurrando, Marcelo Lorenzetto.